Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. E hoje o projeto que a gente vai aprender a fazer é este vestido que venceu na votação, o vestido tubinho mais despojado. Gente, eu estou usando ele com uma jaqueta amarrada na cintura e de tênis, mas eu já vou mostrar outra opção de como usar ele. E olha esta gola, tá vendo que ela tá toda assim? Gente, dá pra vocês usarem de inúmeras formas essa gola. Você pode usar ela daquele jeito mais caído, você pode usar ela aqui mais pra cima e deixar a gola caída. É muito bacana essa gola que dá pra você inventar aí e cada dia tá com um modelo novo de vestido. Olha, é muito bacana, ele é bem versátil. Se você estiver com frio, cobre tudo, amiga. Gente, é muito legal essa gola, tá? Vocês tinham pedido, então, um vestido mais despojado aí. E nem precisa falar nada deste lurex aqui maravilhoso, que eu recebi lá do Saia de Saia. Gente, olha esse tecido. Esse tecido é tudo. O brilho dele, maravilhoso, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo no box de informação pra quem quiser estar adquirindo ele. Vai ter molde no site desse vestido do 36 ao 56, tá bom? Eu vou mostrar, então, agora a outra opção de como usar esse vestido. Outra opção que você tem é usar com salto, um cintinho aqui marcando mais a cintura. Olha que gracinha que fica. Então, dá pra você usar de vários jeitos esse vestido. Por isso que eu falo pra vocês que o vestido com este tecido, você tem que ter no seu guarda-roupa. Porque dá pra você usar em várias ocasiões. Então, se você quiser aprender a fazer esse vestido super simples de fazer, é só você picar aí e continuar assistindo o meu vídeo. Bom, pessoal, então, pra gente fazer nosso próximo projeto, que venceu aí na votação, vestido tubinho mais despojado, né? Então, eu vou colocando aqui o molde e vou cortando. Ele é muito simples de fazer. Gente, todo mundo vai conseguir fazer. Se você não tiver overlock, é só você pegar a agulha de cabecinha dourada, que eu já falei aqui pra vocês, colocar na sua máquina doméstica e vai costurar tranquilo esse lurex. Tanto que eu vou fazer algumas partes na máquina reta e costura tranquilo. É só você colocar, então, se você não tiver overlock, você coloca lá a agulha cabeça dourada e coloca o ponto zigue-zague que vai costurar tranquilo. Não tem problema se você não tiver overlock. O molde vai estar disponível no site do 36 ao 56, ok? Eu vou usar o mesmo molde pra cortar frente e costas pra simplificar o máximo pra vocês. Como a gente tá trabalhando com malha, não tem necessidade de pence, então, e nem colocar zíper, viu? Pro pessoal aí que não gosta de zíper, não sabe colocar, não tem desculpa, porque não precisa de zíper esse projeto. Então, eu vou colocar aqui o molde, vou deixar a margem de costura de um centímetro, mais ou menos, tá? Toda a volta do projeto. E aí, eu vou cortar duas vezes, tirando frente e costas e o mesmo processo com a manga, ok? E aí, eu vou cortar duas vezes, tirando frente e costas e o mesmo processo com a manga, ok? E aí, eu vou cortar duas vezes, tirando frente e costas e o mesmo processo com a manga, ok? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto